E aí, meus sapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu, eu estou de volta na área com o Soul Blazer. É, meus amigos, é, estamos aqui no castelo de Magrid para resolver alguns probleminhas aqui. Opa, acabei voltando sem querer. Conseguimos a Espada do Espírito, né? A espada que serve para derrotar os monstros espirituais lá, inclusive, da região número 2, Greenwood. Aqui, eu vou voltar lá futuramente, mas por enquanto a gente vai resolver as coisas que tem por aqui mesmo. Esse cara, ele não vai deixar eu passar, a não ser que eu tenha o Platinum Card, né? E... eu tenho que vir aqui embaixo. Aliás, eu já falei com esse cara? É, eu já falei. Ele estava caído no chão e ele me entregou uma armadura. Permite que eu pise em cima dos espinhos. A propósito, o arquiteto, ele mexeu, né, na... O que você acha do muro? Esse é conhecido como arquiteto rápido. É, ele colocou o muro ao redor da cidade e... Renovou as estradas, algumas coisinhas assim. É, tá ficando bonito. Muito bem, vamos entrar aqui. E esse carinha aqui, se eu falar com ele... O personagem vai perceber que tem um item embaixo dele. Então, a gente vai entregar a harpa pra esse cara, né? A harpa não, desculpa. A corda pra harpa. Ah, essa é a corda da harpa. Eu prometo usá-la com cuidado se você entregar pra mim, sim. É, muito obrigado. Por favor, sente e escute minha música. Muito obrigado por vir. Antes de eu tocar uma música, deixa eu te contar uma história. Eu me apaixonei uma vez, quando eu tinha 24 anos. Eu estava visitando uma cidade chamada Grass Valley. Quando eu estava ferido, havia uma menina que cuidou de mim. Não pude dizer pra ela os meus verdadeiros sentimentos. O nome da garota era algo como Lisa. A música que eu vou tocar agora é uma canção que eu escrevi pra ela. A Lisa é a filha do doutor, né? Aquela menina que estava dormindo no começo do jogo. Quando ele faz isso, o NPC sai, né? E eu só vim aqui e eu pego o cartão. Esse cartão é o item que eu preciso pra acessar a torre. Então, vamos lá. Ah, esse é o cartão platino. Me desculpa. Por favor, entra. Cartão de platina. Temos inimigos pra derrotar. Já eu vou equipar aqui meus itens de acessórios de ataque. Uma região completamente nova. Ok. Ahem. E aí? Não. Olá, meio quietinho aqui hoje, mas Eita aí, né galera Derrotando os monstros e tudo mais Apertei um soldado A gente tá chamando o Exu de dentro da casa Eu sei tudo sobre o caché de Magrid Ah, eu vou te ajudar quando você voltar Ok, o NPC é importante, inclusive Olá Pô, eu destruí a A estátua ali e ela mesmo assim Atirou em mim, né? No momento que ela Foi destruída No efeito do portal Ah, tá bom Ah, eu tô levando muito dano aqui Eu, tipo, tô me jogando Em cima dos inimigos, né? Mas já já eu pego o level Acredito eu Tá, aqui Tem umas paredes invisíveis Inclusive Você só consegue enxergar Elas com Habilidades do soldado, né? Que Chamou a gente Mas se você ficar Postando na parede Eventualmente você encontra a passagem Eu não sei De que lado é Nossa Ok A rainha Libertei a rainha Eu não sei quem é você Mas eu agradeço Por me libertar Vou te dar um presente Se você voltar Ok Tá, mas ainda Não é hora De voltar Vamos continuar Explorando E aqui Deixa eu ver se eu consigo Entrar Ah, já achei Um empregado Ok Só libertando aqui A população Deixa eu ver Nenhum lar faltando Vamos continuar subindo Então Tá, mais golems 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 não são de nada Tem um soldado ali Vamos lá Vamos lá Level up E o cristal do retorno Já já vou utilizar ele Assim que eu liberar esses portais Libertei o doutor Leo Finalmente, né Eu sou o doutor Leo Eu vou Eu vou guardar A minha história Pra depois Por favor Salve os outros Dois soldados Que prometeram Vir comigo Ok Tá aí a peça central Do jogo Dentista Soldado Falta mais Falta mais outra E libertei um soldado Numa torre Mais à direita Vai ser o local Que a gente vai encontrar O doutor Leo Vamos retornar Vamos retornar aqui Você acha que eu sou linda Sei É só um presente meu Pra você A rainha colocou algo No bolso do Esu Ela colocou um VIP card É um cartão VIP Pra eu entrar naquela torre Que eu liberei Agora há pouco Tá, então Então Vamos ver Aqui Vamos falar com esse soldado aqui Mesmo eu não aparentando ser Eu sou do céu Igual a você Eu sei De todas as passagens Passagens invisíveis No castelo de My Gray Você me levaria Comigo? A alma que conhece Os segredos E as passagens Do castelo Se une a você Ok É tipo uma alma Opa O que que eu flagrei aqui? Ah, eu só estava Removendo poeira Dos olhos dele Ah, sei Eu só estava Removendo poeira Dos meus olhos Sei Eu só estava Removendo poeira Dos seus olhos Tem nada de errado Com isso A música é muito estranha Algumas músicas Parecem muito maravilhosas Quando eu estou feliz E triste Quando eu estou deprimido Essa Olha o que ela está falando Ok Eu poderia levar Esse soldado Para o subterrâneo Inclusive É o que eu vou fazer Porque ele vai me Fazer enxergar Alguns baús invisíveis Antes eu não podia ver Eu vou usar O teletransporte Aqui Chegar mais rápido lá Qual em questão Qual em questão É esse daqui Ele está por aqui Agora Dá para enxergar ele Quando eu entro Essa aura Em volta aqui Da alma Então É emblema B Ok Falta alguns Acho que dois emblemas Para eu Completar tudo Como você pode ver Ele também libera Algumas passagens Invisíveis Existem outras Nessa parte Do castelo Vamos dar uma olhada Acho que não falta Muita coisa Talvez eu tenha Deixado algum Baúzinho para trás Passagem Não sei Ah Detalhe né Eu subi para o level 22 Agora sim Eu posso usar Recovery Sword De maneira Mais aceitável Batendo Ao invés de utilizar Esse movimento aqui É Pois é E agora a gente tem A segunda espada Mais forte do jogo Que Pura né Um ponto de vida Ou dois Do inimigo Que você derrota O que é interessante Não ele cura Nossa vida Não do inimigo Acho que no andar De cima Tem tesouros Escondidos Vamos voltar Só para eu não Deixar nada Para trás Ah aqui Uma erva Ah tá Ok Tem passagens E Ainda não Eu acho Eu acho que tem Mais um baú Nesse andar Aqui Deixa eu ver Um milen Voltando um Aham Garrafa estranha Ok Já está coletada Tem mais alguma coisa Acredito que não Posso sair Usando aquele cristal Ali Ou subindo Por aqui Mas aí Eu vou ter que voltar A pé Não quero Usar o cristal Mais rápido Talvez Sei Bom que eu ganho Um pouco de XP Cadê o cristal Eu já li Esse diálogo Antes Eu vou pular ele Aqui Vamos voltar Agora a gente vai Para a torre da direita E para o cartão VIP E ele vai deixar o passado Ok Mais inimigos Para derrotar E eu deixo aqui Para o meu Armamentos mais fortes Acessórios E tudo mais Apertei uma empregada Ok Eu acho que ela Vai me entregar Uma erva de graça Não tenho certeza Mas deve ser isso aí Olha só Uma escada invisível Aqui Eu acho que Muito difícil você evitar dano aqui nessa área. Os inimigos têm essas estátuas atirando e tal. Complicado. Um soldado. E olha só, liberei também um castelo de Magrido. Só falta liberar o rei, né? É, mas ele vai ser liberto depois que eu derrotar o chefe dessa região, né? Tá meio na cara. Depois de tudo que a gente já fez. Mais um soldado. Depois eu vou voltar pra falar com essa gente aí. Eu não sei se eles têm algo de bom pra me entregar, mas eu vou ver. Aqui já tá tudo certo. Ah, esses baús aí, eles são mímicos. Vão te atacar. Não são baús de verdade. Então... Eles dão mil de experiência. Isso aqui é baú de verdade. 80 gemas... 80 gemas... Pra compensar os mímicos, né? Opa! Só uma passagem secreta. Tem um soldado em mais uma casa aqui. Nossa, tem muita coisa pra eu... Tá vendo aqui antes de... Prosseguir. Quer dizer, eu vou prosseguir mesmo assim. Tá, aqui não tem mais nada, nenhum baúzinho. Então vamos subir. Ah, não. Essas estátuas de novo, não. Eu tô liberando tanta gente que eu nem sei onde eu... Vou começar lá a interagir com eles. Nem todo mundo é importante, né? Pra você ficar conversando. Sei lá. É sim. É bom libertar tudo. Pelo bem... Ah, esses baús que apareceram por último. Esses na lateral... Direita. Em cima, esquerda, abaixo. Não, são inimigos. Ó. Tá difícil, hein? A erva. Opa! Tá, isso aqui eu não esperava que fosse um inimigo. Fui seco tentando abrir. Tranquilo. Não é problema nenhum, não. Ah, tá. Liberou um portal pra eu voltar. Outro inimigo. E é melhor voltar. A partir daqui tem chefe. Deixa eu ver se eu consigo falar com alguns NPCs, então. Ver se eu ganhei alguma coisa. Será que eu posso entrar no castelo? O Rio Madri não voltar, então eu serei coroado como o próximo rei. Ah, sei. Ufa, você me assustou. É, não esgueira atrás de mim, eu quase caí no Rio. Ah, eu não, eu não queria falar com você de novo. Aqui é aquela parte onde era o calabouço, né? Esmorra. Soldadinho, deixa eu ver. A chave para a aeronave foi roubada. Eu não sei o que vai acontecer. A aeronave. Ah. Dane-se essas pessoas. Eu sei o que elas falam. Dane-se essas pessoas. Cadinha das pessoas. Soldadinho aqui. Eu encontro muitas coisas vagando por aí. Eu vi algo brilhando ao redor do castelo, mas eu não peguei. Porque você preferiu evitar a fadiga? Hum, ok. Ervas médicas de graça. Ervas medicinais, ervas médicas. Olha só. Você não acha que ela é uma garota legal? Ela parece saber o que as pessoas querem. Uma boa garota, né? Aí. É ao redor do castelo. Algo brilhando. Não vejo nada. Ahá. O emblema do mestre. H. Agora, pessoal. A, B, C, E, F. Falta só um. G e H é o último, se eu não me engano. É o último. Falta um. Depois que eu concluir encontrar esse último. Aí eu posso... Voltar lá naquela fada. Eu acho que é em Greenwood. E ela vai... Criar um item pra mim. Pra que eu solte uma agir infinitamente, né? A custo de zero gemas. Ah, então eu acho que eu já fiz tudo o que eu podia fazer aqui. Vamos pegar o portal. E vamos enfrentar o chefe. O chefe dessa área, ele é muito difícil. É uma batalha demorada também. Ele arranca bastante vida. Só me certificando de que nada existe aqui, é? Você é o Esu? Por favor, veja o Dr. Leo. Ei. Você é o Esu. Pássaros de Greenwood me falaram sobre você. As pedras que você colecionou são as chaves para abrir o portal para o mundo do mal. Elas são as origens do poder para as máquinas que evocam o mal. O Rei Madri tem a última pedra. Nós temos que libertá-lo para conseguir a última pedra. Então, vá para o mundo do mal e derrote Death Toe. Doutor, nós finalmente podemos iniciar a nossa nave. Boa. Toque. Você é a Rainha Magritte. Pois você destruiu o mundo. Você não percebeu isso ainda? Calado, seu fracote. Derrote em ele. Você tirou tudo de mim. Você ainda é mais suja do que o mal em si. Doutor Leo, você fala demais. A vida nunca é fácil, olha. Ei, continue andando. Papai. Papai, eu sabia que eu viria você, mas não desse jeito. Doutor Leo, você ainda vai fazer o que eu digo? Sua. É como você disse. Eu fiz uma máquina para invocar Death Toe. Lisa não tem nada a ver com isso. Falado. Doutor Leo, você ainda tem trabalho para nós. Tudo bem. Eu não posso sacrificar mais as vidas das pessoas. Mas, por favor, liberte a Lisa. Ela é a coisa mais proficiosa desse mundo. Se eu pudesse estar... Mesmo se eu não puder vê-la... Ela ainda seria a minha motivação. Poderia suportar tudo. Só de imaginar o rosto dela. Você é um homem honesto. Tudo bem, Doutor Leo. Deixe Lisa em paz. Tá, Leo cochuchou nos ouvidos do Exu. Exu, para trás. Fique atrás de mim. Ok. Aqui, pegue isso. E vá para a aeronave. Fude da Lisa. Eu não vou fugir. Apenas ele me leve para onde vocês quiserem. Lisa. Por favor, me perdoe. Ele se jogou... Nossa. Ele se explodiu com uma bomba em cima dos inimigos. Acontece que a rainha que estava por trás de tudo... E não o rei. É, também o rei. Mas ela convenceu o rei. Mas eu acho que eu nasci na geração errada. Cientistas deveriam inventar máquinas para poder fazer as pessoas felizes. Mas um cientista inesperado? Eu não entendi isso aqui. Pode arruinar a cultura. Algumas pessoas acreditam que a felicidade... Vem rapidamente. Eu acho que ela vem com a paciência. Lisa, me desculpe por deixar você. Eu não estou morrendo. Quer disso? Eu vou dormir. Quando um cientista com o meu conhecimento for necessário... Eu voltarei. Lisa, fique... Seja feliz. Mas não se apresse. Sim, gradualmente. Ele morreu. Lisa continua chorando. Ok. Uma pena. Passamos o jogo todo procurando esse cara só para a gente... Conversar poucas palavras com ele. Esse cara sofreu demais. Essa é a verdade. Bom, ainda resta uma coisa. Derrotar o monstro que... Está prendendo a alma do rei. Ele me jogou uma chave. Doutor Léo. Uma chave para dar ignição. A aeronave, né? É... Desativar aqui. E o monstro, ele está voando pelos céus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos equipar... Bracelete do poder. Equip blade, elemento ao meio. Tudo mais forte. Técnicas para matar esse cara. Vem, fique aqui. E quando ele for descer, você desce também. E ataca. Não parece difícil, mas... O problema é que é muito demorado. E se você não fizer desse jeito... Ele arranca muito da sua vida. Tem outro problema. Ele... Tem esse outro ataque desse foguinho, né? Solta. Quando ele fizer isso, você pode equipar o bracelete do escudo. Caso você levar dano, você... Pode... Reter um pouco de dano aqui. O problema é que tem que abrir e fechar o menu, né? Essa é uma boa estratégia para derrotá-lo. Ai, caramba. Estratégia para noobes. Não é melhor do que nada. Poxa, bicho. Volta aqui. Aqui, eu não sei se você percebeu, mas o vento me empurra para trás. Ó. Subir é uma... Ir para frente é uma porcaria. Porém, quando você fica preso aqui... Nessa... Você encosta aqui... O vento não te empurra. Você até pode ficar parado aqui levando dano, mas... Não é recomendável. Simplesmente porque esse chefe, ele arranca muita vida. Ainda tem uma erva medicinal, então... É melhor equipar ela logo. Não estou muito confiante, não. Magias não funcionam contra ele. Olha só, ele... E vai me atacar. Ok. E agora? Último portal Mas o libertou o rei Magritte Eu soube o que estava acontecendo Eu não pude fazer nada Pra prevenir a rainha de morrer Ai ai Tá Você é o causador dessa coisa toda, hein Não sabe Tá Vamos descer a nave Airship Olá, obrigado por ficar comigo Depois que meu pai morreu Ah, então Eu não estava com você, eu fui lutar contra o monstro Eu não acho que eu Verei-o novamente Mas por causa de você, eu fui capaz de finalmente Vê-lo novamente Desde que você me salvou em Grass Valley Eu imaginei Você lutando contra monstros Sempre que eu fechava meus olhos Mas a propósito Eu gostaria de que você respondesse a minhas perguntas Você é humano de verdade igual a mim? Ah, não Eu não sou Eu sou um anjo, moça Não entendo Eu sinto que você Você está mais distante Mesmo que você está bem na minha frente Eu sinto que você está vigiando a gente dos céus Eu não sei como expressar o jeito que eu sinto Mas eu acho que está tudo bem Eu te amo Você vai Lutar contra Death Toe, né? Eu gostaria de dizer adeus Mas eu sei que eu só vou chorar Por favor, me deixe Enquanto minhas costas estiverem Viradas Como assim ela se apaixonou por mim? Eu nem fiz muito Quer dizer Ah Ok, Elisa Doutor Léo Descanso em paz O Espírito Esteja com Deus Com o Mestre Ok Então vamos voltar para falar com o Rei Essa foi uma história trágica até, né? Nossa Um cientista obrigado a fazer o que ele não queria Perdeu a família Perdeu tudo Perdeu a própria vida Ok Agora a gente vai dar um sermão naquele Rei Lé Eu falhei como um rei Eu mandei as pessoas serem leais a mim E eu matei todos aqueles que não me seguiram Assim que você chegar no topo O jeito O único jeito O único caminho é a descida, né? É a queda Eu era apenas um covarde Eu fiz uma promessa com o Death Com o Rei do Mal Death Tor Simplesmente porque Eu pensei que Iria impressionar a rainha Mas a rainha foi capturada Pelos seus próprios desejos E acabou morrendo Eu devo Pedir perdão ao Doutor Léo Eu tenho uma pedra negra comigo Você agora tem todas as seis delas Por favor Vá para o mundo do mal E derrote Death Tor Isso é tudo que eu posso fazer Por Doutor Léo Eu finalmente percebi O que estava acontecendo Quando a situação Estava O seu pior Cara, não tem muito perdão Pelo que você fez Mas não sou eu que vou julgar isso Bom Eu acredito que eu fiz todas as coisas Nessa área aqui De Magritte A gente tem todas as pedras A gente já pode ir para Para o Reino do Mal É a última área do jogo Lá não tem Reconstrução De mundos Só monstros para matar E o último chefe Tem coisinhas Para a gente fazer Antes E a gente vai fazer Essas coisinhas Beleza Então Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça do like Pessoal Por favor Não se esqueçam do like Novamente Para vocês me ajudarem A alavancar o meu canal Beleza Eu sou isso E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Tchau Tchau